Olá, pessoal. Vamos lá, né? Fazer essa transmissão. Bem difícil, né? Em relação à notícia, né? Nosso querido Luan, né? Hoje, estava gravando, né? Pela manhã, até ali por dez e meia. Quando a gente sai da gravação, já começa a se reorganizar para o dia, volta de onze e meia, a gente recebe essa triste notícia, né? A gente acompanhou aí no G1, G1 Pernambuco, PM atingido aí, né? Por tiro dentro do batalhão e morre. Colegas dizem que ele derrubou a arma no chão ao trocar de roupa, né? E, felizmente, foi o nosso querido, né? A gente já firmou amizade nessa caminhada desde dois mil e dezoito, nosso querido Luan Chagas, que a gente já entrevistou aqui diversas vezes no nosso canal. Também a gente conversou, né? Lá em Santa Cruz do Capibaribe, desde a preparação da prova, passando aí pelo TAF, né? A gente ficou naquela luta ali pelo TAF, sem lugar para treino, a gente formou um mutirão para que a galera pudesse treinar. Enfim, essa notícia muito triste. Eu confesso que desde onze e meia, praticamente, não consigo aí desenvolver nenhuma atividade, porque, primeiro, né? Mandar aí toda a nossa força para a família. Conheci a mãe, a irmã, né? O pai, naquele momento que a gente foi fazer aquela entrevista e, de fato, ali havia, né? Uma sintonia muito forte, né? Dele com a irmã, dele com o pai, dele com a mãe. Então, mando desejar, tá? E que bom Deus possa consolar, né? Que o coração da mãe, nesse momento, o coração de um pai, sofre bastante. Na verdade, todos nós estamos sofrendo, né? Porque, não sei se... É só lembrar a forma como ele falava, né? Se comunicava. E também se tornou um grande exemplo aí, né? Para tantos guerreiros, porque eu recebi muitos testemunhos, né? Através desse vídeo, foi que a gente, né? Ficou mais motivado para estudar e, de fato, ele sempre estava com vontade de ajudar, né? Infelizmente, aconteceu e cabe aí agora, né? A investigação sobre o que houve, de fato. Então, o G1 trouxe aí essa notícia, tá? A gente fica curtindo acreditar, né? Então, a gente vai fazer a leitura, né? Então, o PM é atingido por tipo dentro do batalhão, colegas dizem que ele derrubou a arma no chão ao trocar de roupa. Segundo a Polícia Militar, evidências apontam para o disparo acidental, né? Mas o caso ainda é investigado, Luan Chagas Ferreira trabalhava no sexto batalhão em Jaboatão de Guararapes, que é a foto, né? A foto que eu tirei no dia que a gente foi fazer entrevista, a primeira colocação, todo o empenho dele, tá? A preparação, e vocês acompanharam, né? Então, aí tem essa tristeza, tá? Então, aí um policial, o nosso querido Luan, foi atingido a um tiro dentro do batalhão, que trabalhava em Jaboatão. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, e segundo pessoas que trabalhavam com a vítima, o soldado Luan derrubou aí no chão a arma, que disparou e o atingiu no peito, né? O soldado que não teve a idade aí divulgada, né? Estava, mas aí ele lembra, né? Que ele fez ali, quando ele fez 2016, ele estava ali com 18, né? Então, aí, aí depois fez 2018, então ele já contou toda a sua trajetória aqui que a gente acompanhou, né? Luan Chagas foi aprovado, ele fez 2016, né? Você lembra? Ele não conseguiu, aí fez 2018, quando foi aprovado, né? O sexto batalhão fica na estrada da batalha, no bairro de Prazeres. Funcionários do batalhão, né? Que preferiram não se identificar, disseram que ele estaria trocando de roupa no momento em que derrubou a arma, o que ocasionou o disparo, né? O policial militar informou, e aí tem a nota, né? As evidências apontam para um disparo acidentado, mas isso somente poderá ser confirmado após a conclusão do trabalho do dos peritos do inquérito policial militar, né? O policial foi socorrido por hospital, hospital, é o hospital Guararapes, né? Que fica na estrada da batalha, mesmo avenida do batalhão, cerca de dois quilômetros de distância, segundo o hospital, a vítima já chegou morta, a unidade hospitalar, né? Colegas de Luan Chagas disseram que o policial aguardava uma autorização para se mudar para o interior do estado, onde nasceu recentemente, né? A transferência foi aprovada recentemente, né? Pouco antes de morrer, o G1 entrou em contato com a polícia civil para saber de que forma a investigação deve ocorrer, mas ainda a corporação não se pronunciou. Então, aí, lamentar, né? Mais uma vez, muita tristeza, né? Esse acidente, esse tiro acidental com o nosso amado Luan Chagas, né? Como falei, o grande desafio da gente, né? Estar à frente nessa preparação de concursos, não é só focar ali na prova, vai muito mais do que isso, né? E é isso que me motiva a estar nessa jornada, a 2004 para cá, 18 anos trabalhando, e a gente, né? Sente aí, né? Esse momento de muita tristeza entre seus familiares, e isso também passa para todos nós. A gente entrou em contato com a irmã de Luan, né? Sobre a questão do funeral, a gente vai se organizar também para aí, até porque quando eu fui ali, né? Em 2018, falar com ele, naquele momento de alegria, ele recebeu a gente, é... a gente fez aquela... todo aquele trabalho, e agora, nesse momento de tristeza, momento de dor, a gente também vai estar ali, né? Uma forma de homenagear toda a atenção que ele sempre teve conosco, né? Todas as vezes que a gente conversava ali no Instagram, ou no WhatsApp, sempre atencioso, né? Atencioso conosco. Então, aí, a nossa última entrevista, a gente teve a entrevista agora, né? Em janeiro, eu acredito que vocês acompanharam, né? A gente teve aquela entrevista, ele falou, e é isso. Lamentar, quero compartilhar também com vocês essa dor, assim, com tantos outros que estão aqui acompanhando esse momento, essa dor, né? De perder aí um guerreiro, que de repente você nem chegou a conhecer pessoalmente, mas por acompanhá-lo, né? Aqui, seu testemunho, em relação à PM, eu creio que isso também impactou muitas vidas. Então, eu queria compartilhar aqui, né? Só mais dois vídeos, uma forma também de registrar aqui, porque, assim diz a Bíblia, né? Temos que rir com aquele que está rindo, chorar com aqueles que estão chorando, tá? Então, aqui a gente compartilha esse momento também de dor, um momento, assim, bem forte, tá? Que a gente chamou a atenção, foi justamente o momento, né? Que ele vai, na nossa última entrevista, ele vai dar aquela palavra, né? Motivação. Vamos só repetir, né? O que ele falou naquele momento, que ele deu entrevista aí, nessa parte final da entrevista. está disponível, e agradeço também aos concursos que estão aqui nos acompanhando. Luan, a palavra final aí, para dar aquela motivação e deixar a galera mais vibrando aí nos estudos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente. Agradecer ao pessoal que teve a paciência de acompanhar a live aí, o pessoal que está às 15 horas presente aqui, acompanhando o meu depoimento. E quero desejar que vocês finalmente logrem êxito nos estudos para o concurso, e que sejam muito felizes nessa caminhada. Agradecer mais uma vez pelo senhor ter ajudado bastante o pessoal na rotina de estudos em 2018, dando parte do que a gente aprendeu e adquiriu. foi da sua disposição, do seu curso. E dizer que estou disponível aí. Qualquer hora que o senhor precisar, a gente conversa aí, tem essa conversa com o pessoal aí, os concurseiros. Valeu, Luan. Agradeço mais a audiência. Então aí, pessoal, a nossa última entrevista aí com o nosso guerreiro Luan, né? Enquanto o que ocorreu, né, pessoal, é aguardar a investigação. A gente vai aqui em nenhum momento trabalhar aí, né, com conjecturas, até porque não sou investigador. Mas vamos aguardar, né, que seja feita a perícia, que tudo ocorra aí, né, de maneira a esclarecer, né, o que houve, né? Porque aí, não sei, não sou especialista em relação a armas, mas a gente fica triste, né, e até estranhando, né, enfim, né, para a gente aguardar o andamento dessas investigações. E qualquer nova informação, a gente passa aqui, a gente tem um professor, né, que é perito aí, a gente pode ter algumas dúvidas em relação a isso, mas vamos aguardar, viu? Então aqui, nossa homenagem a Luan, mandar um forte abraço aí para a sua mãe, que é a sinal natural das coisas, né, você tem aquele cenário de que lá na frente, a lógica natural seria os pais, no caso, os filhos, né, enterrar os pais. Mas aí, quando você vê o filho vindo antes, é muito doloroso. E aí, eu quero, mais uma vez, né, mandar esse forte abraço, esse consolo aí para os pais, né, para a mãe do Luan, para o pai do Luan, para a irmã, todos os familiares e amigos que tanto admiravam, tá? Então, eu fiz essa live, de fato, também fico muito preocupado quando tem algo assim, né, fazer live, não é da minha, assim, na minha, não gosto, mas aí tinha que falar porque estava mal, na forma também de compartilhar, e nesse sábado, né, tendo aí, a gente já viu, pegou o local, onde vai ser o funeral, e aí só falta o horário, aí quem puder, né, ali em Santa Cruz de Capilaria, também comparecer, a gente vai comparecer e que Deus possa consolar os nossos corações, né, que o nosso querido Luan descansa em paz, tudo aquilo que ele fez, tá, aqui em vida, ele foi uma pessoa que se dedicou, que se esforçou, né, estudava, trabalhava, dedicava aí seu tempo também para ajudar tantas e tantas pessoas, também, sempre dando aquele apoio, né, que a pessoa perguntava lá no Instagram dele, sempre chegava, ajudava, sempre solícito, tá, tenho certeza que muitos de vocês, aqueles que conversaram com o Luan, conheciam o Luan, sabem muito bem, né, do que eu estou falando. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão nesse momento compartilhando essa dor, essa dor compartilhada e, né, vamos seguir, né, seguir e que a Polícia Civil possa fazer, né, toda a perícia, possa esclarecer e que a família, né, nesse momento aí, né, receba todas as nossas condolências, tá? Então, nossos sentimentos, tá, os familiares e a tristeza muito forte, viu? Porque aí, como eu falei, né, quando você se apega, né, e é isso que eu gosto de fazer, conhecer a história da pessoa, se envolver, acompanhar, e Luan foi uma dessas pessoas, né? Nossa memória afetiva, ele tinha, de fato, aqui, né, um terreno muito espaçoso que ele ocupava, e aí, né, com a perda dele, do ponto de vista físico, ele não está mais entre nós, mas, mas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista, assim, afetivo, referencial, ele vai estar em nossos corações. Então, que ele possa descansar em paz, que toda a perícia seja feita, né, em relação a isso, não vamos aqui trazer conjecturas do que houve, porque isso não deve machucar ainda mais, né? Deve machucar ainda mais os seus familiares, esperar que a Polícia Militar de Pernambuco colabore, e eu acredito que vai colaborar, a Polícia Civil faça aí todo o seu trabalho, tá bom? Então, que, não tá bom, né, tá ruim, né, tá ruim, hoje tá ruim demais, hoje o dia é muito pesado, né, mas, pessoal, vamos aguardar, sei que o pessoal gosta de trabalhar aí com o que a gente chama de conspiração, mas, vamos esperar, eu confio aí na Polícia Civil, na Polícia Militar, e vamos aguardar aí as investigações, e aqui fica, né, em nossos corações, nosso querido Luan Chagas, né, que eu sou sincero, essa camisa aqui, olha, pessoal, foi a camisa que a gente usou no dia da entrevista, né, que a gente chegou lá, e, olha, esse rapaz aí, primeiro lugar, primeiro lugar, sabe que vai receber bem a gente, mas não recebeu, ele abriu as portas, a gente sentou ali na sala, né, aquela mãe, salto tanto, mãe toda feliz, assim como a irmã, né, então, obrigado, né, Luan, por nos ajudar aí nessa luta, nessa jornada, você veio com uma referência para os seus colegas, e descansa em paz. A gente vai encerrar esse momento, né, em que ele faz esse abraço, e, sinceramente, eu só estou pensando na mãe dele, entendeu? Enfim, tem mais uma, pode eu. Obrigada mesmo. Porque as dificuldades são dos dois lados, até dizer nas transmissões, você deve lembrar, cada um tem adversidades, são proporcional à realidade de cada um, né, então, vocês têm um sonho, eu também tenho um sonho, então, para mim, está muito significativo essa trajetória, eu não quero abandonar vocês, não quero continuar com vocês, mas fico muito feliz quando eu pego, assim, a história com a Luan, uma história de superação, tá, e essa história também posso servir de exemplo para todos vocês. E não esqueça, o ser disciplinado será aprovado. Tchau, pessoal. Olá, meu nome é Elias Lichada, eu sou irmã de Luan, e eu estou muito orgulhosa por ele, porque ele ficava dias e noites estudando, e, finalmente, ele conseguiu que eu mais queria. Eu sou irmã de Luan, estou muito orgulhosa, para constrar esse esforço, e só agora vou para frente, para o seu trabalho certo, e estou muito orgulhosa por ele. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri